Então, pessoal, hoje nós estamos responsáveis por criar, né, por debater sobre por que o nosso mundo é tão desigual. A princípio, parece ser um tema fácil e o primeiro momento, né, quando eu fui falar por que o mundo é tão desigual, deve ser fácil. E, na verdade, não. Quando eu fui conversar com o Anderson, no primeiro momento, a gente viu como esse tema é tão complexo e tão abrangente, né? Porque é muito amplo você falar sobre desigualdade, porque é desigualdade em quê? E aí a gente vai fazer um apanhado dessas diferenças, né, que existem no mundo afora e trazer a visão sobre alguns filólogos, alguns pensadores. O primeiro é o Paul Marx, né, que segundo Marx, a origem da desigualdade estava na relação desigual, de forças em que a burguesia, né, as flores mais fortes, donos dos meios de produção exploravam o trabalho do florentário, classe social mais fraca e donos apenas dos seus corpos de trabalho, expropriada pela burguesia. Então, Marx dizia que, tipo assim, quem tem mais poder produtivo, quem tem mais dinheiro, manda mais do que o Paulo Coitado assalariado. Jair Rousseau, ele dizia que a desigualdade, ela começava no acúmulo de capital, ela começou desde quando o homem bateu o primeiro destaque disso, isso aqui é meu, a desigualdade, ela nasceu aí, e para ele, o acúmulo de capital, o acúmulo de propriedade privada é uma coisa má. E, em contrapartida, né, contra esses pensamentos, vem o John Locke dizer que não. Para ele, o acúmulo de capital é uma coisa boa, e com o acúmulo de capital você gera riqueza, e com essa riqueza existe a possibilidade de você diminuir a desigualdade. Em contrapartida, o comércio. Mas a ideia aqui, a primeiro momento, né, quando você vai discutir por que o mundo é desigual, primeiramente nós pensamos que desigualdade é sempre estar associada ao poder aquisitivo, não ao poder econômico. Quando, na verdade, quando, na verdade, o aspecto econômico é apenas uma das classes associadas a um espaço de desigualdade, que é a desigualdade social. Então, a desigualdade social, ela tem subclasses de desigualdade, como a desigualdade de gênero, que é importante, a de corpo, raça e crença. E a ideia hoje é nós fazermos uma mesa redonda para discutir todas essas classes de desigualdade. É a primeira classe que a gente vai discutir, a desigualdade social, que é um processo existente dentro das relações da sociedade presentes em todos os países do mundo. e faz parte das relações sociais, pois determina um lugar aos desiguais, seja por questão de gênero, economia, corpo, de crença ou grupo social. Então, a desigualdade social, ela aborda todas as desigualdades possíveis. A primeira que a gente vai falar aqui é sobre a desigualdade de gênero. A desigualdade de gênero é um fenômeno social estudado pela sociologia que acontece quando ocorre discriminação e ou preconceito com a pessoa por conta do seu gênero. Dentro da desigualdade de gênero, a gente pode pegar, por exemplo, o conceito de porquê que dentro de uma empresa a mulher tem que perceber menos do que um homem, sendo que ela exerce a mesma função. Ou porquê que dentro de uma casa a mãe fica responsável por ter as tarefas domésticas, por dar certo cuidado ao filho, e o dono que o seu pai às vezes nem trabalha fora, mas não ajuda nas tarefas ficadas. E no início, se a gente buscar pelas raízes do problema, a mulher, antes do século XIX, aquele então, ela tinha um papel, vamos dizer assim, em secundária na sociedade. Ela não fazia parte do grupo social, que era, no grupo social, era rendido pelos homens, infelizmente. Não tinha participação das mulheres. E no final do século XIX, início do século XX, começou a ter a primeira participação das mulheres, por exemplo, na política, e até mesmo no grupo, na participação econômica. Até mesmo a participação da mulher também na polícia, que vem ardiamente, e que hoje as mulheres buscam igualdade frente aos homens, por exemplo, com a questão da desigualdade salarial. As mulheres, elas amigam pelo mesmo salário que o homem. Infelizmente, não é, né? Porque indicadores, segundo o relatório Mulheres e Empresas e o Direito de 2022, um relatório feito pelo Banco Mundial, ele lista quatro fatores que contribuem para a disparidade entre homens e mulheres. Dentro do primeiro fator, ele fala que há inferioridade no salário, o primeiro fator. O segundo, cargos de liderança, as mulheres não ocupam cargos de liderança frente aos homens, afazeres domésticos e maternidade. Outro dado também levantado pelo IBGE, indicadores sociais das mulheres no Brasil, realizado em 2019, revelou que as mulheres brasileiras recebem 77,7% do salário dos homens. E a diferença é ainda maior quando os cargos são de lideranças e gerências. Nessa categoria, as mulheres ganham apenas o equivalente a 61,9% dos homens. E outro dado também importante, a nível mundial, esses números ficam um pouco menor. Segundo a ONU, as trabalhadas do outras recebem 84% do que ganham os homens. E agora a gente vai mostrar um vídeo aqui, antes de fazer o debate sobre esse ponto. Não sei se é melhor abrir aqui. Deixa eu conectar. Eu acho que é melhor abrir o gringo para o professor. Então, estou abrindo. Se eu for entrar, lá. Obrigado, carrinho. Obrigado, boneco. Jogar futebol. Dançar no balé. Sonhar em ser astronauta, bombeiro, engenheiro. Sonhar em ser professora, enfermeiro, psicóloga. Trabalhar fora, cuidar da casa, quem anda, quem obedece. desde cedo, meninos e meninas aprendem o que podem e o que não podem fazer. Eles são levados a acreditar que os seus escolhos são determinados por serem mulher ou homem e que isso não tem como mudar. Isso é desigualdade de gênero. Isso tem consequência. As mulheres são 51% da população do Brasil. Só 42% das mulheres jovens estão empregadas, enquanto 65% dos homens jovens estão empregados. As mulheres com mais de 12 anos de estudo recebem 65% do salário que eles recebem. Só 39% dos jovens brancos e 40% dos jovens negros fazem as atividades domésticas. Já 78% das jovens grandes e 86% das jovens negras fazem as atividades domésticas. As mulheres são vítimas de violência na maioria dos estados provocadas por homens conhecidos. Uma mulher é morta a cada uma hora unida. 54% dessas vítimas são mulheres jovens e 61% são mulheres negras. Essa realidade tem que mudar. E isso começa com você. Para a igualdade de gênero é preciso respeito, liberdade para tomar decisões sobre a própria vida e equilíbrio de poder. isso é bom para as mulheres e para os homens também. Essa é a mudança que a gente quer e precisa. Mais igualdade, mais direitos, mais oportunidades. E você, como vai fazer parte dessa mudança? acho que é melhor abrir o outro. do outro. tem que abrir o outro. Obrigado. 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 É só voltar Ah, passou Então, gente Só vou colocar a questão agora Para a gente debater, né? E para vocês, o sonho é impossível? Por que o mundo é tão desigual Frente à desigualdade de gênero? Igual eu tinha falado antes E os dois vídeos ilustram muito bem isso Por que, por exemplo, tem de casa A mulher fica responsável Por quase toda a tarefa doméstica Enquanto nós, homens, somos relaxados ali, né? Porque aqui a gente está generalizando Óbvio, tem uns casos que são totalmente diferentes E aí o vídeo coloca a pergunta Será que o sonho é possível? Será que é? Porque se a gente parar para pensar no aspecto histórico Desde novos, nós somos condicionados A atender para essa realidade, né? Onde as mulheres ficam responsáveis Para as tarefas domésticas E nós, homens, somos responsáveis Por isso, até mesmo Pelos nossos avós Pelos nossos Nossas mães Dependendo da idade também Que elas já cresceram Imersas nesse pensamento, né? Então, só foi passando Geração por geração E aí, está na hora de cuidar E aí, a pergunta que é Essa que está ali para vocês O que vocês acham? Essa realidade é impossível de existir? E para ela existir? O que a gente tem que fazer? O que é isso? 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 um o o o o o O que é o que é o que é o que é? Bom dia. E aí você citou um ponto de direção, que eu também, né, de república e tal. E aí eu costumo dizer que a república tem uns lados bem chatinhos ali, mas ela tem um lado muito bom, e principalmente para essas pessoas, porque dentro da república a gente reeduca essa pessoa, a gente ensina ela a varrer, a pregar um prédio na parede, a lavar um banheiro. Então é bem interessante esse ponto que você pega aí dessas pessoas. E aí, igual eu falei, concordando com você, é só um aspecto histórico, né, porque isso vem dos nossos avós, cataravós, que já viram com esse pensamento, que só foi passando geração por geração. E aí eu não sei se aqui teve alguém que enfrentou as realidades, onde se tem, mostra, não tem, onde as mulheres faziam as tarefas, né, de lavar vasilha, lavar banheiro e tudo mais, e os homens ficavam ali, ah, pode assistir televisão, vai lá brincar, vai não sei o quê. Porque tem muitos famílios que passaram por isso, que enfrentam isso, né, e aí está na hora da gente começar a recansar essa questão. Alguém tem mais uma coisa que a gente colocar? Eu sei que a gente tivesse umdanço de arte que a gente callar um , então eu vou desligar uma coisa que tem muitos mesmos mas , acredito que é uma coisa que totalmente melhora ... O que eu creio é um danço? ... sim 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 enfim infelizmente né o que é nesse detalhe o que a mulher ver e a mulher com de fria Eu venho em Polônia e eu paro de um dia, eu não sei. Eu tenho um dia de um dia de hoje. Eu me engano, e eu não sei. Eu tenho um dia de hoje e eu tenho um dia de hoje. Eu tenho um dia de hoje. Eu vou te dar uma semana e eu não sei. Eu tenho uma vez que eu estou fazendo um dia de hoje. Eu acho que é verdade, uma coisa que eu reparo é que no final de ano, quando reúne as famílias, quando a gente termina o almoço, enquanto os homens ficam conversando, as mulheres vão lá, as vazias. Por isso que elas fizeram o almoço. É um fato que parece prosperar, se propagar e não muda. A gente tem que buscar essa mudança. Outra coisa também que eu estava pensando sobre o tema é por que as mulheres são tão poucas, principalmente nos cursos de exato. Essa é uma diferença muito grande entre os homens e as mulheres. As mulheres, eu acho que elas chegam a se equilibrar um pouco mais do que os homens. Agora, eu não sei por que elas não têm. Acho que a filha tem um... Eu assisti uma vez, não sei nada, foi na SBF, foi sobre esse tema. Eu fico com essa curiosidade. Por que as mulheres, elas são meninas do que os homens de uma curso de exato? Eu tinha falado, na verdade, eu tinha falado, na verdade, eu tinha falado, eu queria até pedir para ela participar de uma aula dessas, para exatamente pegar as contas. O problema é que ela dá aula, ela sabe que ela tem que comemorar, ela dá aula. Ela tinha até se comprometido um pulito, e ontem ela me mandou uma aula para o pulito. Então, se vocês puderem fazer uma entrevista com ela, a gente tem um vídeo dela, da SBF, mas se vocês toparem, alguém topar, fazer uma entrevista com ela sobre esse tema. Então, ela toparia, a gente marca, vocês viraram para o pulito, voltado mesmo. A gente pode falar também do professor Roberto, do professor Roberto, do professor Fulcet, e a de outubro é mínima. Agora, a gente pode falar disso. Mas o interessante é o que é das meninas. Eu acho que é legal para a análise. Não é uma conversa, ninguém se ligar numa roda alimentada, se tiver uma coisa de salva. Se a opção, se tiver uma... Dividência acaba... Se a gente tem uma conversa entre as mulheres. Então, acho que uma das coisas que falta também, é realmente essa discussão, em relação a elas. Deixar a gente entender qual é o papel de um parceiro para as mulheres. E se colocar como a gente, que eu quero mudar, eu quero estar diferente do que culturalmente tem o que a gente já, também. Eu entendo essa questão que é difícil, sobre as tarefas da pessoa cultural, porque eu tenho pais, eu também, assim, a gente... Não é uma indígena falar que eu gostava, porque eu queria ser três mulheres, então, a gente tem que ser de três mulheres. E, por causa da elas, na ajuda, tudo isso. E aí, no final da acção, eles tinham que se mudar muitas coisas, então, a gente tem que ser de um filho, em relação a uma casa, na filha, que eram os derivados dos pais deles. Porque minha mãe não me fechava daquele jeito. Minha mãe estava de fora, ela ajuda a sentar a casa, então, é fácil também que eu estou maturada. Então, quando eu moro na casa, todos eles vão saber o que eu estou maturada. E aí, entender... O que eu estou maturada, apoiar os derivados dessas questões também é bem importante. É um fator que... O que eu posso fazer? Apoie-se, né? Apoie-se quando ela está falando sobre a questão divisória, divisória da Corte Caralhau, apoie-la, escute, dê-la também. Se ela está falando sobre os representantes não é com trabalho, não apoie-la com trabalho, se eu toque algum intercontexto, algumren protesto? É, apoie-se, faz, levante a bandeira de disputar ela também. Sobre a questão da... Eu achei que eu não conseguia fazer um Victor, basicamente o status, desde sempre, eu escutei e eu tive contato com pessoas que falavam que não tinha capacidade de fazer ou ter uma doença de um raciocínio que um homem teria, em relação a alguma coisa. Então, já o cara, ele é sempre exigente, ele fez mais obrigada, não fez o nome do raciocínio, não fez o nome do raciocínio, não fez o nome do raciocínio, não fez o raciocínio, mas, na minha cabeça, não fez o raciocínio. A gente tem que ser isso, então, na minha cabeça, não dá nem conta de fazer um raciocínio, de encontrar, de realmente, de uma forma de interesse, porque eu tenho que ser isso, porque eu tenho que ser isso, porque eu tenho que ter uma capacidade de cuidar, a capacidade de amparo. Mas, eu acho que é isso. Não, eu tenho que ter um comentário. Uma coisa que são avançada no ponto de vista da história da Cineiro, é entre os grupos, a questão da cobrança, não pegava muito. A desigualdade de gênero é reforçada por a desigualdade de marco. Uma coisa que é alarmante, é a quantidade de atos de violência no outro lugar. Naquele estudo ali, fala, né? É uma coisa impressionante. A quantidade, você fala que, a cada uma hora e meia, no momento da noite, você tem um ato de violência. Não sei se foi um estúdio ou um preconceito, alguma coisa grave, o que acontece. Eu fico impressionado com as mulheres. Tem umas coisas assim, umas coisas que são absurdas, que se impressionavam sobre o que era o século XIX. As mulheres começaram a ter direito ao voto na segunda, na primeira, na década do século XX. A mulher só podia viajar sozinha com autorização do pai ou do marido. Com outras coisas assim que se decorrando, é que é um processo muito ruim. É um negócio bastante, assim, que causa o discreto, e muita discinação. A gente tem uma indignação, embora seja levado a ter a misericórdia de valor. Serem aliados. Nós não vamos querer se destituir as ideias. Essa é a convocada do Partido. Tem que ter muita atenção, porque culturalmente, por exemplo, todo mundo usa um exemplo. Se a rima da sua mulher em casa, você vai começar a fazer um ministério, a casa sempre tem a própria coisa. Eu posso ajudar você enquanto a gente se ajuda, mas a gente vai ajudar. É uma obrigação de pedir a tarefa doméstica, não é ajudar a mulher. Porque ali não há uma tarefa da mulher que se está ajudando. E pedir a tarefa doméstica. Uma vez que você falou, quando eu faço a questão da República, em ver, as nossas famílias são muitas vezes é um espaço de perpetuação de igualdade, como vocês falaram. Porque é a marcha na guerra. Então, muitas vezes, você tem que ter uma atitude contra essa marcha na guerra. A República, muitas vezes, é esse espaço de constituição. Muitas vezes, não. Tem que enxergar esse calor. Tem que enxergar essas coisas. Mas, de qualquer forma, é um espaço de construção, de questionamento, da naturalidade de certas coisas. Eu também tenho irmãos que não têm muito hábito de pegar um bordo, não. Eu tenho um pouco mais velho, né? Você falou que o valor é bom. E, de fato, eu sou um filho de uma família de oito. Que bom. Eu sou mais velho. E, um pouco, cumprir essa tarefa, essa de botar a ordem na casa, eu também digo que sou de certo aspecto, não só do mundo que está fazendo. Então, eu acho que tem essas coisas que são importantes, né? Eu acho que a gente tem que estar muito atento com as coisas. A gente tem que estar muito atento, porque, muitas vezes, as nossas atitudes são atitudes determinadas em uma trajetória entre aspas natural. E tem que perceber muito como a gente se liga aos outros, como a gente fala, né? Como a gente se relaciona, porque a naturalidade da nossa ação é, muitas vezes, a naturalidade, vamos dizer assim, perfeitação de desigualdades. Sim. Então, a gente tem que perceber, muitas vezes, tão natural como as nossas coisas. Então, eu diria que, assim, olhando pra mim, eu me vejo exatamente aquela procura de ter o indicamento daquilo do mundo todo. Porque, ao contrário de vocês que são jovens, que já vivem, talvez, com maior possibilidade de alternativas, de ter o indicamento natural. Então, assim, eu tenho que estar muito mais atento do indicamento natural. E vocês têm que estar aqui naquilo. E aqui, vocês têm que comprar o indicamento. Às vezes, essa menina é muito chata, porque a gente fala, ela fica implicando, né? A minha filha, ela vem assim, cedo. Qualquer frasezinha, ela troca na hora. Eu não deixo passar. A minha filha, ela vem aqui. É, só complementar, né? Que essa questão que você fala da segurança, né? Como são as mulheres. E aí, pelo menos, a gente que já estava um pouco mais de tempo na pop, vira e mede a gente ouve uns grupos aí, rolando, tipo assim, ah, sair da aula 10h, 10h40 da noite, no carro, tá colando de carro, não sei o quê, toma cuidado. Porque isso acontece muito. E aí, acaba que as alunas, as pessoas que têm aula à noite, têm medo de sair da oposta tão tarde, né? As aulas acabam quase 11h da noite, se não me engano. 10h40. Então, e aí, pessoas que têm que descer lá para o centro histórico, e ir para um pouco mais distante. Para as repúblicas ali embaixo, você tem que atravessar, eu vejo a segunda da travessada, esse campo de noite. E é muito importante. Eu acho que, aliás, se dar palco de demandas que estão sendo levadas, uma demanda é melhorar a situação. Iluminação, segurança, tudo. é muito importante. Até, 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 colocar, né? Eu estava na última edição da morte, 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 até tudo, né? e que nós, e nós, aqui na UFOP, criamos uma ouvidoria. Houve um projeto, no ponto 9, foi um grupo de professores, criou uma ouvidoria com o UFOP, e aí, quando é um semi-ouvidoria, nós fizemos uma integração, né? E temos aqui na UFOP uma ouvidora da comunidade. Nós somos pioneiros entre as universidades nessa, nessa, e a UFOP criou um aplicativo, que vocês conhecem, particularmente, um aplicativo que você pode marcar locais que você considera e isso, de forma que o UFOP, como um ou outro problema, que você pode utilizar. Esse foi um aplicativo, um pouco aqui. Então, assim, mas, é, 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 a gente que está muito atento, né? Eu, por exemplo, fico sempre preocupado, quando eu tenho um grupo de meninas, aí, e teve esses casos agora, que acordaram entre as meninas, que fazem um pouco de ônibus, vocês, todo mundo, viu isso, né? Gente, de perguntar, tipo, como eles disseram, carona, né? De perguntando, não é muito ruim, não é muito legal, eu digo assim, com todos. E, colocam as meninas no início, né? Então, vocês, não são passados, né? Tem várias denúncias, vocês, eu não tenho atenção. Mas, sempre rola, caso, se parecido. Não é, quer dizer, todo mundo está muito atento, né? Então, o importante é, essas coisas assim, a gente tem uma pessoa até, que você pode pegar e acompanhar. um pouco de tempo, que é um estúdio. Um pouco de tempo, eu vou falar, se eu, eu vou falar, eu vou falar, só que eu vou falar na noite. Não é que eu falo assim, a gente, se alguém, vem lá, que eu vou falar, vou começar, Então, a gente já tem essa... E aí, o que acontece? Tem que voltar à noite. Já tem que voltar à noite. Então, a gente não vai voltar a noite. A gente não vai embora, deixando a noite sozinha. Porque a gente está com segurança com o número é constante. Então, a gente, que está no lado de um, a gente tem que se proteger. A gente não vai embora esse ponto sempre deixando a noite sozinha. Porque, exatamente, pelas questões que a gente tem. A mulher é muito insegura constantemente. Tem que tentar, não pelo amor de amor, ela tem que se preocupar para o que você vê. Então, essa é a questão do fato de esse acontecimento que eu tenho. A gente está evitando sair da rua. Ou eles tentam 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 ir para algum colégio. Ou para alguma pessoa acompanhar o cara. Porque é que é um acontecimento que é importante. É só mais um acontecimento de vários que a gente tem que enfrentar alguma coisa. Porque é algo que acontece agora. E acontece que a gente não tem que ficar de novo. E acontece que a gente não tem que ficar de novo. Então, a gente tem um grupo. Onde tem vários meninos. E vários atletas particulares. E foi contatado. Que tinham ou o cara percebido as duas meninas. Ou até o último carro. E os pratos que vocês já mostram. É. E aí, ele foi casado. Porque eles estavam ensaiando. As parentas. E aí, claro, eles estavam percebindo elas. Ou perguntaram elas. Então, eles queriam carona. Estimulados de estima e tal. E aí, essa foi. Foi o pessoal. As meninas se relaxaram. Ninguém nunca conseguiu pegar a própria ferótica. Que teve um dado no grupo. Que pode ficar com ela. Até que você despegue a ser uma coisa. Mas, é uma coisa lá. Foi? Ok. É, a gente é ouvido. Olha, eu recebi. Eu recebi por conta da minha certa posição ainda. A minha escrita só mudou. Mas ainda continuou. Não é grande. Esse é um plano de frente. Que eu recebi. E eu recebi. Da senhora. Galera, situação super bizarra. Acabou de rolar comigo. Isso aqui é um ataque entre as meninas. que eu estou em torno da faculdade. Não dá pra mim. Não dá pra mim. A pessoa tem uma situação muito boa. A gente tem que ter de repente, né? Talvez, infelizmente, né? Não. Ninguém. Não. Não. Pois é, José. Não tem esse problema nesse senhor, não. Não. Não sei. o seguinte, o carro manda o volto com o carro para achá-lo. Às vezes que estereia, ele fica a casa de um parente que é mais perto que a minha. Fica em ligeiro, se nessa saída, ele dá um pós para o livro. O outro é, trocar onde é lá pelos 23 de 20, esse carro ofereceu o carro também. Tinha dois homens no carro, descendo o outro trabalho. Chegaram a cumprir informação, vou deixar ele para comer, vou oferecer carona, e os demais. Aliás, se alguém fez, ela não está na clave do carro. Então, existem essas formações de reino. A gente recebe isso, porque tem que ter também um certo... A gestão tem que ter um certo cuidado de ficar acompanhando. De novo, eu não consigo. Aqui, tem que ter um setor de participação. O que é engraçado, né? Porque quando a gente sai para beber, a gente costuma voltar tarde. Uma coisa é um homem caminhar na rua, 4 horas da manhã. Imagina agora se nós homens fossem mulheres caminhando 4 horas da manhã. Eu queria ser um terror. A gente não faz isso, a sensação de segurança é muito grande. Ou a gente pede para alguém acompanhar, ou a gente vai... Ainda mais uma mulher, sozinha, de madrugada, alcoolizada. Alcoolizada. É tudo o que eu tenho hoje. A oportunidade perfeita que eu estou com a manhã. Sim. E agora, continuando, pessoal, vamos falar da desigualdade econômica. A desigualdade econômica, que é a disparidade de renda e riqueza distribuídas entre as classes sociais, ela fica bem nítida ao observar que uma pequena parcela da população concentra a maior parte do dinheiro, enquanto boa parte da sociedade é pobre e passa por diversas consequências advindas da instabilidade financeira. E agora, a gente vai mostrar dois vídeos. Não vamos concluir ele por inteiro, sabe? Pessoal, porque não dá tempo. Não dá tempo, mas... Você sabe que eu vou ver essa foto? Não, mas eu sempre vejo essa foto dos meus anos. Eu vou ficar nos livros de geografia. É a maior parte disso. Não, não. São Paulo. Eu vou dormir. É lá no Poderia de São Paulo. Essa foto é a impressão, né? A classe Alva e a favela... Bem do lado. Do lado. E aqui tem um muro, claro, é a minha dificuldade. Essa foto que a gente sempre encontra nos livros de geografia, né? Isso. Eu estou com isso. Ela é... Traz essa reflexão da disparidade econômica, né? Igual o América chamou a atenção, inclusive eu ia chamar a atenção para isso, também, que é o muro que divide essas pessoas, o muro que separa ali, né? Vamos colocar a favela com a classe econômica alta, a classe alta, né? Então... A gente trouxe um documentário, que é um documentário, que tem um condomínio de luxo, uma da Alphavis, não sei se você já viu, por dentro do muro, cara, traz totalmente... Eu acho que é um... Essa imagem explicada, é um documentário que aborda bem a situação do cenário. E aí, por questão de tempo, a gente... Agora, né? Que reduziu, a gente não vai passar... Ele por inteiro, mas vamos apagar os dez primeiros minutos. Eu estou falando... Isso aqui é toda a chancrinha aqui, você tem uma visão de toda a chancrinha, essa parte de cima. Então, a parte de cima, a parte de baixo, a parte de baixo, a parte de baixo da chancrinha. Tradicionalmente, hoje em dia, porque as pessoas não passam muito por aqui. Entendeu? E é o que eu estou falando novamente, essa possibilidade de abraçar a nossa segurança nesse tempo. Porque aqui já foi a época de... Tem vários mortos nesse trajeto aqui, e hoje em dia isso não acontece mais. Então, a gente vai ter que ver que a gente está muito, muito entendendo bem nessa parte aqui, é uma parte bastante interessante. A gente vai ter que ver que a gente está muito, muito entendendo bem nessa parte aqui. A gente vai ter que ver que a gente está muito, muito entendendo bem nessa parte aqui. A gente vai ter que ver que a gente está muito, muito entendendo bem nessa parte aqui. A gente vai ter que ver que a gente está muito, muito entendendo bem nessa parte aqui. eu como jovem eu penso assim se eu vim cantando um funk se eu vim botar um funk dentro do estado eu não posso ouvir o funk mas eles pensam que o funk é a cultura da comunidade eles pensam que eu se eu boto no pavó de até 3 horas da manhã eu não posso a opção da galera você bota teu funk até 10 horas você bota no pavó de 10 horas ainda tem que ter uma reflexão eu não posso você tá já gente tá toda hora, gente acorda toda hora, gente, essa luta que tá fazendo isso aí eu tô muito fofo pra mim, outro, melhorou, melhorou e tá até pior não tem questão o outro que eu mais la liberdade eu subirei ser do flow em 3 horas da manhã eu subirei, sai com o corpo já tinha medo, não tinha o tema você vê, quantos vêm nafullyp você tá lá você não via essa feborda Obrigado. 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 Tchau. 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 E aí, agora, a gente entra na discussão. E aí, remete um pouco a essa imagem, né? A gente mostrou as duas realidades de poder econômico totalmente distinto. Onde, oitado, o assalariado, o pobre, o aquele que vive de ajuda do governo, bolsa-família, etc., que às vezes não dá nem para manter a própria família. Mora num lugar, na favela, onde ele é constantemente parado pela polícia, quer saber onde ele vai fazer, onde ele vai, onde ele está indo, onde ele está vindo. Enquanto aqueles que têm um poder positivo maior se refugiam em grandes condomínios, igual ao Fabi, onde, para entrar, você tem que ter a impressão digital e tudo mais. As pessoas têm carros blindados, enquanto as pessoas estão de andado, estão vulneráveis. E aí, a gente trouxe essa questão. Por que o mundo é tão desigual frente à desigualdade econômica? Como que se deu isso? Por que existe isso? E por que que, igual essa mulher, a última ali, que estava vendo a entrevista, falou, cara, eu não vou colocar a minha filha da minha filha em risco, só porque, e ela fala, tem uma coisa forte, né? O resto de uma sociedade quer roubar o tempo da minha filha. O que vocês acham com relação a isso? Vocês acham que não existe isso, não é assim, é balela de arte? O que vocês acham com relação a isso? Eu acho que é um trabalho fiscal que existe no mercado. Tem um trabalho que tem várias questões, que podem acontecer o que vocês acham. Eu acho que é um trabalho do processo, que não sei para vocês, para você passar, para você passar muito. Então, até acessar, porque a ideia teve alguma coisa que os colegas falam muito, mas é igual o caso, o . Não sei, ele está sendo cobrado. e perguntava o que ele estava fazendo, se ele estava existindo ali, naquele espaço. E o segundo fato, como não usavam palavras, porque é meio nojento o jeito que eu falo. É verdade, sabe, aquele pensamento, como aquele dinheiro, eu vou estar aqui, o resto precisou, sabe, o resto, o quão isso aconteceu, o quão, de certa forma, eu posso tentar mudar ou ajudar o meu próximo, e aí, naquela situação, a gente fala do que o Einstein fala, do que a gente tem que ter mais compaixão, do que não é que a gente tem mais compaixão, do que não é que a gente tem mais compaixão da gente. É, eu moro aqui, na minha vida, eu moro aqui, e eu sou que segue, né, desde a capacidade de administração, né, assim, né, então, quem tinha, quem conseguiu a terra, a terra, a terra, a gente foi se preocupando até os dias atuais, né, então, você chega em muitos desses lugares, onde era a capacidade de administração, você vai ter muitos grandes lugares de trabalho, então, é uma coisa histórica, esse bem antigo. E aí, se você se preocupa com o trabalho da gente, não tem que estar do lado, que sociedade deve, que tudo é isso, é uma pessoa que está no papo, o cara está na mão do lado, sabe, e o resto, é, e aí é parte disso que a gente vota errado, que a gente discute errado, que a gente coloca as faltas erradas em cima da política, e a gente tem várias coisas, mas eu quero ter essa falta de preocupação, que a gente não é que são, o nosso gol é também, é muito mais que isso. Então, a gente, são só coisas bem publicadas, e tem dos carros, que a gente está tendendo que para morar num lugar, com a qual você tem tanta imensa, né, que a gente está tendo meio separado, a gente está tentando sobre o que acontece aqui, imagina, eu realmente estou morando no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente não simplesmente, alguém morre, alguém é sequestrado, a gente está tentando sobre o que acontece aqui no ar, e se você tem uma condição de um cara diferente, eu tenho que fazer essas situações, mas só pensar nisso, e só ficar focado nisso, é meio egoísta. Eu vejo que em uma das salas, de onde as mulheres, eu vejo que ela, ela precisa dizer a culpa, não é como se o gumbum tem que fazer alguma coisa, mas ela vê o que faz lá. Ela também não corre, ela também não faz parte de nada, o governo militar tem que fazer o que a nossa população, sempre, em grande maioria. Então, o governo, ele existe para representar os mais humanos humanos do direito, mas se a população não vai atrás, não coloca os interesses de infalto, ele vai representar os fatos do direito. E o que é que está fazendo? Então, não é, bico, danco, espalho média alta, é isso aí. Essa situação que existe, ele vai representar os direitos, se for a montagem dele, se for a montagem dele, se for a montagem dele, ele fica mais tempo de dar a venda, de colégio da perda, de colégio de saúde, ele tem que ver, por quatro anos. E aí, que está a grande questão, que acaba que o dinheiro manda, você tem dinheiro, você é socorrido mais rápido, você tem o melhor tratamento, você consegue... Por exemplo, se a gente pensar em nós, que temos condições de sair da nossa cidade, estudar fora, nos manter aqui, enquanto tem outras pessoas que também queriam, mas não conseguem, ou porque o pai não tem condições de mantê-los aqui, ou porque eles precisam muito de trabalhar, e aí não dá para conciliar a faculdade com o emprego, e aí eles acabam escolhendo um emprego, porque precisa de dinheiro, e aí é muito complicado essas questões. E aí... O Alisson falou, questão de segurança, a pessoa consegue comprar um carro blindado, e a outra depende do transporte público, e aí ela não sabe se ela vai chegar em casa com segurança, ela não sabe o que vai acontecer, igual já aconteceu no início dos casos, de sequência de ônibus, de metrô, tudo mais. Então, vimos na rua, pessoas assassinadas no meio da rua, porque a pessoa está a defender, tentando defender aquilo que ela custou conquistar, seja um pênis, um celular, um relógio, e aí é complicado essa questão. Então, a gente tem que falar, que a gente tem que falar sobre a sua discussão, que é que a gente está correu às vezes hoje. A falta de acesso à ajuda às pessoas que estavam aqui, à outra, à toda, que elas têm problemas inteiros, à violência. Então, é uma coisa que ela não é a outra. A violência vai gerar a desigualdade, que é um monte de pessoas que têm mais medo, elas vão se voar, e é isso aí, porque é um certo que eu perguntei. E aí, tem mais hospedais, as pessoas que elas são mais pobres, ou as pessoas médias, né? Então, é uma coisa que ela não queria, é uma coisa que ela não queria. É, tem uma... Essa é uma coisa que ela é excelente. É uma parte que tem um furo no mulo, sabe? Porque tem um primeiro mulo, tem um fosso, tem um cidinho no mulo, tem um buraco, e aí o cara vai lá e conversa com a pessoa do outro lado do mulo. Dá de cara com uma favela, sabe? É muito legal. Eu não vou dar spoiler, mas é muito bom. É, outra coisa também, é... Queria falar... Eu acho que já aprendi muito. Se não for, eu vou pegar na outra parte também. Vou pegar na outra parte. Alguém tem mais uma colocação? Eu não, é bom. Eu queria, para dar a perdação, porque eu fui assaltado a mão amada, não fui assaltado a mão amada de São Paulo. Ele contou é nó, é um buraco, né? Não é que não tem calmo de dado e recurso a curvar a essa... Claro, se eu quiser falar, não deixa o que eu quiser, mas... Ficar em um pouco mais amesonado, né? Mas também na... Não precisa fazer mais... Fazer mais lento e do que... Mas a gente vai envolver uma parede a isso. Uma parede. Mas eu acho que existe uma indústria que pode também, nessa questão da segurança. Sim. Nessa questão, é uma... Uma dúvida que eu... Uma dúvida que eu... Uma dúvida que eu... Na... Não é que eu... É... É que eu... Sempre achei... É um incentivo... É... Um sentido de... Que ela se trata novamente. E, pior, é a medida que você vai a atenção do número de pessoas que reduziam o acesso do público. Mas eu acho que é uma certa amplificação inclusive para aumentar como o público, se você comprar alguém dá toda essa armamentista, as pessoas dizem, se tem um rebolo em casa, aí eu estou seguro. E, pior, o orgulho, eu tenho um amigo que, desgraçadamente, ele matou a mãe, porque o pai é livre, ele chegou em casa e ele trouxe o rebolo assim, mas eu. O antes é que eu vou delincar o rebolo que eu falei. Mas a gente vê de vários fatos dos outros. Então, assim, eu acho que tem essa questão que eu tenho colocada, mas eu quero recuperar uma frase da Gisele, que é sobre essa questão de uma certa perpétuação que a menina fala, de um rebolo. A menina fala o seguinte, eu nasci aqui, eu vim para ti, mas eu vim para o maraquila, eu vim para o maraquila, eu vim para o maraquila, e a vontade das capitaneias, a identidade é isso. Então, existe uma perpétuação, uma propriedade, você falou no começo, a propriedade, a propriedade, a propriedade, ela é perpétua, desde cento, desde cento de divisão, desde cento de divisão, e só um comentário, na minha cidade, é uma cidade que tem na sede 3.500 habitantes, e não é no seu lugar? Indaí. Bahia. Indaí. Para Bahia. E aí, tem 3.500 habitantes na sede, e a condição financeira das pessoas é basicamente de classe média, média, a diferença entre renda é muito, varia muito pouco, sabe? Assim, eu estudei em escola pública, mas o cara mais rico da cidade também estudei em escola pública. Eu acho isso muito legal, porque essa questão de acesso parece ser igualitar a todos, sabe? Parece que todos nós, inseridos na sociedade como a minha cidade, nós estamos inseridos no mesmo formato, sabe? questões, por exemplo, com violência muito baixa na minha cidade, abobo, esse tipo de coisa. Parece que não vou dizer que todos tenham o melhor acesso de qualidade, todos nós, mas parece que tem pouca diferença de dinheiro, de riqueza na cidade, porque todos estão analisando o sistema fechado. Parece que as coisas elas andam de forma a ser, digamos, correta. a fome é muito pouca, essa questão da insegurança é baixa também, em poucos casos de morte, amor armado, assim, agora, eu acho que existe muita diferença entre a minha cidade e, por exemplo, uma cidade como BH ou São Paulo, sabe? A realidade é completamente diferente. Acho que até em ouro preto já é completamente diferente, sabe? eu vejo casos aqui, quando eu fui na escola aqui mesmo, o confete, cara, eu fiquei chocado, velho, hoje eu sinto um confete, cara, muito charinho da gente, não dá, 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 você tem sites de escolas pequenas, né, essas três, mas não dá, eu fiz muitas sites, mas eu vou falar assim, né, eu, 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 uma terra quilometragem do país, muitas cidades, cuja renda, a cidade é basicamente um fator famoso, né, o fundo de participação do município, velho, e ela não consegue produzir. Lá em casa, na minha cidade, por exemplo, eu posso falar por lá em casa, na minha cidade, os assalariados ou trabalham como município, para o estado, ou em pôr de combustível, eu não vou ter esquecido dessa coisa. É, eu vi isso, né, você tem esse estado, a renda de cidade, ela é derivada, basicamente, a transferência do aplicativo, de infecção, ou do tempo total. Então, você cria situações, tem uma certa, eu chamar assim, uma certa equalização, como eu disse, de todo mundo, eu fiz cidade, por exemplo, a porcentagem de funcionários públicos, de gente que trabalha no alopuco, na prefeitura, então, é uma coisa assim, o único empregador, quase, é a prefeitura. e o Américo, até então, não tinha a questão de você, com custos públicos, sabe, o cara virava cabo eleitoral, você só é, você, seus quatro anos seguintes vão ser garantidos se você apoiou o prefeito, para a gente não atrasar, pessoal, vamos abordar mais uma desigualdade, que a desigualdade racial, você quer dizer, a desigualdade racial, é a diferença entre oportunidades e condições de vida que ocorrem em função da etnia de uma pessoa, né, negros, índios e restiços são exemplos de grupos que enfrentam desafios decorrentes do processo histórico de segregação. Apesar de ter origem na palavra raça, esse é um termo que foi utilizado para diferenciar humanos até aliados do século XX, mas caiu em desluxo com a comprovação científica de que não existe subgrupos de humanos, isto é, existe apenas uma raça humana. Aí, isso aqui só, o Brasil, ao contrário do mito, não é uma democracia racial, a desigualdade, ela começa já na discussão, de oportunidades, onde as pessoas negras, onde as pessoas negras moram e crescem. Com heranças de escravidão, 72% dos moradores de favela são negros, sete em cada dez casas que recebem o benefício do Bolsa Família são chefiados por negros, segundo dados do estudo retratado de desigualdade de gênero e raça do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica dos Aplicados. Além disso, o analfabetismo é duas vezes maior entre os negros do que branco. E, em segundo lugar, há preconceito e discriminação racial em diversos âmbitos ainda. Diz-se que o racismo é estrutural e reproduzido pela sociedade a fim de excluídos como círculos sociais. Os jornais, a televisão e os filmes, por exemplo, também reproduzem e ajudam a perpetuar essa lógica. É um vídeo fenomenal e a gente vai discutir o assunto. Qual é o bambula? É bambula de gênera. É bambula de gênera. É bambula de gênera. Qual é o bambula de gênera? Qual é que é a bela? Qual é que é a bruta? E qual é que é a juro? A quale é cattiva? Qual é que é a juro? A quale é cattiva? Qual é a juro? A quale é a bela? Obrigado. 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 Dois pesquisadores da Universidade de Ciópia mostraram para voluntários retas de vários tamanhos, com uma diferença de um centímetro. Ninguém teve problema com julgar quais eram maiores ou menores. Mas quando agruparam as mesmas retas menores como retas do tipo A e as retas maiores como do tipo B, as pessoas passaram a julgar as retas do tipo A como muito menores do que as B. Algumas vezes, esses teriódicos são tão fortes que acabamos reforçando a nossa expectativa, como Robert Rosenthal e Leonor Carlson demonstraram no estudo de 1966. Eles inventaram o teste de inteligência, escolheram a tratamento dos alunos e disseram aos professores que eles eram do grupo de grandes expectativas. Tinha tirado as melhores notas do teste. Depois de um ano, aplicaram testes de inteligência reais nos alunos e descobriram que a primeira parte do mercado, como os mais inteligentes, realmente foram o melhor do teste. O que levou os autores a concluir que os alunos se sentiram mais confiantes e os professores deram mais atenção para aqueles que já geravam que fossem melhores. A performance e a motivação das pessoas é que sejam diretamente ligados ao estereótipo em que elas sejam. Enquanto vivemos em pequenas sociedades, a noção de que fazemos parte de um grupo que deve ser favorecido e que os outros grupos deveriam ser utilizados foi valiosa para a nossa função. Tanto que essa criação de estereótipos e comportamentos preconceituosos aparecem muito cedo no nosso desenvolvimento. Faça como Lígan Pedersen, um recabídulo da Universidade do Néxito, divida uma pluma de perescola entre aqueles de uniforme azul e o de uniforme vermelho e, em pouco tempo, eles vão se tratar favorecendo os alunos de mesmo uniforme, discriminando os outros em um princípio de segregação, independente se os professores fizeram alguma distinção de uniforme. E se os professores tratarem de maneira diferente alguma das cores, o comportamento segregacionista fica ainda mais forte. Com pelo menos seis meses de idade, bebês já são capazes de sonhar entre ser gênero e etnia dessa pessoa. E até os dois anos e meio de idade, já atribuem o comportamento a certos grupos, como o menino e a menina, e preferem interagir com crianças, o grupo do qual se sente parte. Com o que elas de mesma linha sofrá, como o próprio André já demonstrou. Com três anos de idade, as crianças são capazes de reconhecerem, passam a preferir o grupo que são mais privilegiados pela sociedade. Mesmo sendo criadas por partes que não são, nem fazem comentários racistas, independente da própria etnia, com três ou quatro anos de idade, crianças já acham que bonecas brancas são mais bonitas e mais bem comportadas do que menos. Isso porque parte do desenvolvimento das crianças é observar e aprender o mundo que vem à sua volta. Assim como o sotaque que desenvolvem é o da sociedade que convida um milhão dos pais, é uma sociedade racista que gera crianças racistas. Quando um dos poucos exemplos de negra na TV era esse, uma apresentadora de telejornal pode ser algo inaceitável para o mundo. Por isso, ensinar às crianças que racismo acontece e que pessoas são discriminadas por pertencerem a certos grupos funciona muito melhor do que fechar os olhos e não comentar no seio. Preconceito é um comportamento que aparece naturalmente. E reconhecer que ele existe é o primeiro passo para acabar com isso. Mesmo que sua parcela de cultos já foi muito usada para justificar os conceitos de raça e uma suporta superioridade branca. O curioso é que hoje sabemos que não só as diferenças genéticas entre os grupos étnicos podem ser maiores do que eles, quando descobrimos que os povos europeus se reproduziram com outros restos de homínios, os neandertais, que aí dergaram parte do genoma deles. e os povos asiáticos se reproduziram com homens unidos, os neandertais, ou seja, os humanos mais geneticamente humanos são os povos africanos. Não se esqueça de... Há um tempo atrás, o meu filho, o meu filho, eu moro na Suécia, né? Na década de 20, foi criado no Sabá, uma universidade de Suécia, criado um instituto, ele fala, O Quartim, a Pausa, o meu irmão, que se desenvolveu no começo do século XX, estudos que eram feitos para mostrar a incapacidade entre certas raças. O estudo partiu do princípio, então, para ver esse tipo, a gente não mostrava que foi criado o Instituto das Raças da Suécia. Inclusive, no museu, no Museu Interim, tem cartazes da época do nazismo que mostrava como é que se distinguia, como é que elas características físicas das raças interiores. eu pergunto assim, olhando para vocês aqui, olhando para o canal, a gente não se encaixaria na minha experiência de ter visto, talvez porque nós somos tão diferentes dos animais que lá estavam na raça interior, eu posso reivindicar para vocês, eu, o Sampaio e o Lucas, que são mais branquinhos, a gente lá que passava, talvez, eu não pudesse, acho que não. a gente, às vezes, se acha branco é um cenário que eu sei que ele falou que ele deu o livro do oral, então, a cena do oral é uma linha na fala que nós somos iguais como o canal do Brasil. O que é isso? Então, esse é um negócio muito interessante que houve, de fato, houve uma tentativa no começo de São Paulo, e é impressionante que tudo que nós estamos falando aqui são fenômenos que os... Nós não estamos falando de empresas de crédito no banco, não estamos falando de fenômenos, mas, escutam, é da época que vocês nasceram. Esse que era mais chocante, ver como, assim, o próximo vai se calmar, mas eu queria que eu condenasse isso. Legal. Eu sei, gente, muito obrigado. Poderia curtir, tinha outro tema, mas...